Salve galera, estamos saindo para Uruguai, apresentação da Mzinha ali, banda do Santana galera, emoção, deu um oi, deu um oi pro canal Família Ventura, deu um oi Então tá aí galera, vamos chegar sábado às 15 horas da tarde, e o desfile vai ser às 15 horas, beleza rapaziada? Então tá aí rapaziada, paramos no posto aqui, tomamos um cafezinho da manhã, eu não gravei a noite galera, totalmente escuro, a gente tava muito cansado rapaziada, tomamos um cafezinho agora, estamos quase chegando galera, eu vou ir aqui, fazer os trâmites na alfândega e partir o Uruguai galera, então tá aí ó, pegue! E aí galera, chegamos na Receita Federal, fazer os trâmites de saída agora do país galera Vai aí galera! Vai aí galera! Vai aí galera! A gente vai ter que desistar, não? A bandeirinha A bandeirinha Somos pessoas uruguaianas agora Uruguaiana 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 Olha que zica Estão bem na fronteira Por Uruguai O ônibus do Santana Os caras alegaram que não tinha uma vistoria Aí fretei um ônibus lá do Uruguai Para nós O ônibus está lá O ônibus está aqui Vamos chegar Esse aqui está mais limpo Olha rapaziada Um abraço Brasil Eu sou brasileiro Uma boa brasileira Obrigada